Mais um vídeo do quadro de receitas que eu nunca fiz. Vi na internet recentemente e fiquei assim ó, em choque. Que é um caramelo de banana. E vai o que no caramelo de banana? Só banana. Eu quero ver se isso daqui vai funcionar e vocês vão saber junto comigo se funciona ou não. Então com vocês, caramelo de banana. Vambora, vamos cozinhar. Qual que é o lance do caramelo de banana? A gente precisa de uma banana, sabe quando ela já tá quase no fim da vida? Aquela banana boa pra fazer bolo. O que aconteceu com essa minha aqui? Eu congelei ela pra fazer sorvete ou qualquer coisa assim. Só que aí eu vi a receita e falei, pô, vou usar. Então o que eu tenho aqui é uma banana congelada que tá assim ó. O mel. Olha isso. Eu vou soltar ela já direto aqui ó. Dentro da panela. Ela tá desmanchando ó. Olha que legal, essa receita não vai açúcar. Então de repente você que tem algum problema aí que não pode consumir açúcar, seja uma baita de uma opção legal. Pô, sabe o que deve ficar legal se isso daqui rolar? Fazer uma... Tipo um caramelo salgado, colocar um cremezinho de leite. Um pouquinho de sal. O segundo passo da receita vai ser esse. Seguinte. Liga o fogo. Pela quantidade de banana que eu tenho aqui, provavelmente não renda muito caramelo. Mas toda receita de teste a gente faz o quê? A gente faz pouco, a gente valida. Então eu não vou gastar toda a banana do mundo nessa receita não. Com a ajuda de uma colher ó, vou dar umas trinchadinhas nela. Ó. Já tá com cara que vai dar boa. Então qual que é o lance? A gente vai cozinhando, cozinhando e vai embora. O próprio açúcar da banana, ele começa a ficar com outro tom. Ele começa a caramelar mesmo. Então essa é a intenção. Pelo menos sou eu que eu vi no vídeo. Se não der certo, o quadro tá aí pra isso. Comenta aí se você já fez uma receita da internet que jurava que ia dar boa e no fim ficou uma merda. Acontece. Já teve alguma receita aqui do canal que vocês fizeram que deu errado? Conta pra mim. E claro, um milhão de inscritos esse ano, gente. Me ajudem nessa missão. Só depende de vocês. Se você assiste, se você sempre assiste o vídeo aqui no canal, cara, deixa um like, se inscreve aí. É de graça, cara. É muito rápido também. É só apertar o botão ali. Se inscreveu, já foi. Cara, eu tô sentindo que alguma coisa vai sair daqui, viu? Como ela vai perdendo água, água, água? Eu acho que o resultado daqui, eu vou ter realmente uma porção bem pequena. Mas eu acho que vai dar pra mostrar pra vocês. Ela já tá mudando um pouquinho de cor, tá ficando um pouquinho mais escura. Ah, moleque, se der certo isso daqui. Se der certo isso daqui é revolução, hein? E claro, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês verem o vídeo original. Eu vi, foi vídeo sugerido, eu assisti e gostei pra caramba. Falei, pô, vamos fazer. Cara, não sei, por um momento agora eu comecei a desconfiar se isso daqui vai dar certo. Não sei, nem que vai rolar ela. Não sei. Cara, ó, não tô sentindo coisa boa daqui não. Tá começando a grudar na panela. Sei não, hein? Se der errado, eu vou descobrir o porquê deu errado e eu vou fazer de novo. Se vocês repararem aqui, ela começou a grudar na panela, ela tá ficando com uma textura de puxa, assim, ó. Olha só. Tá legal, mas eu acho que eu quero mais escuro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de água pra soltar isso e a gente ganhar mais tempo de cocção. Vou misturar aqui, ó. E vou soltar. Se alguma coisa grudar na panela, eu vou soltar aqui. E eu tô fazendo numa panela aberta. Panela aberta, ela evapora mais rápido os líquidos, né? Eu ia fazendo uma panela grande, mas não teria a quantidade também suficiente de banana. Galera, rolou, hein? Às vezes eu reparava que começava a pegar, grudar na panela, eu pingava um pouquinho de água e continuava mexendo. Agora, pra deixar com um aspecto legal, ela processa, eu vou processar também. Vamos às considerações? Vamos falar de aspecto visual. Parece caramelo. Olha só. Vamos ver se o gosto, como é que é. O gosto é de banana, né? Eu já sei, na verdade. Mas deixa eu ver. Cara, sabe o que é isso daqui? Banana passa. Léo, você recomenda a receita? Recomendo. De repente, pra utilizar, sei lá, passaria isso numa torrada, por exemplo. Cara, dá pra fazer um monte de coisa com isso daí, né? Fazer uns bombonzinhos de chocolate com o recheio dessa banana aí. Rende bem pouco, então quando você for fazer, faz bastante banana. Mas sabe qual que é também? Eu fiquei pensando. Cada banana tem uma quantidade de açúcar. Porque se ela tem mais açúcar, ela carameliza mais. Não é uma receita que eu descarto de usar, não. Mas chamar de caramelo, eu acho que é demais. Me dá um exemplo de quando falam que é uma comida, quando na verdade não é. Normalmente isso acontece muito na comida vegana. Veja logo que você vai falar que esse vegano vai vir atrás de você. Carne louca com casca de banana. Não é carne louca. É um guisado com casca de banana. Eu sou a favor de chamar assim. Entendeu? Você tá entendendo? Então não é um caramelo. Não é caramelo. É doce de banana. E tá gostoso. Na real, tá bem gostoso. Nossa! Mano! Uma base de torta com aquilo ali, com rum. Aí a gente tá falando uma... Tá vendo? Dá pra usar, dá pra ser feliz. Eu espero que vocês tenham gostado. Receita simples, né? Mas tava curioso pra testar. Não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.